Aos 13 anos de idade eu me descobri gay. Eu colocava o disco debaixo do braço e pegava o ônibus escondido da minha mãe, sem ela saber. Eu colocava minhas coisas de show, produzia todas as coisas no caminho do colégio. Eu posso até cair, mas se eu cair um dia, eu posso dizer que eu conheci já o que é lá em base. Eu apanhei na ida para a boate, eu fui presa na ida para a boate. Então assim, eu vim de uma época muito complicada. Foi essa época da ditadura, na qual eu me expressei, eu consegui colocar para fora esta minha orientação sexual. Eu vou fazer isso.